Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje de manhã em São Paulo da cerimônia de transmissão de cargo no Comando Militar do Sudeste. No lugar do general de Exército, Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira, que agora é ministro da Secretaria de Governo, assumiu o general Marcos Antônio Amaro dos Santos. No discurso, Bolsonaro disse que o homem público deve dar exemplo, trabalhar para o povo, ser responsável e fugir do populismo. O pacto que nós precisamos com o Poder Legislativo e com o Poder Executivo é o nosso exemplo de votarmos matérias, de apresentarmos proposições que fujam do populismo, que estimulem a cada um ser realmente responsável e receber aquilo que recebe pelo suor do seu rosto, pela competência, por sua dedicação. O que nós queremos e podemos fazer com a nossa união é um Brasil melhor para todos. Isso tem que sair do papel, tem que sair do discurso fácil de político. Nós temos que dar exemplo, nós, Executivo e Legislativo, temos que dar exemplo e daremos exemplo para o Brasil realmente chegar no local dos sonhos de todos nós. Os moradores da cidade do Rio de Janeiro que tiveram as casas atingidas pelas chuvas ocorridas no mês de abril já podem solicitar a liberação do saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. As informações com a repórter Priscila Terezo. Vai até o dia 29 desse mês o prazo para os trabalhadores da cidade do Rio de Janeiro que tiveram suas casas atingidas pelas chuvas de abril solicitarem o saque do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Para ter direito ao benefício de até R$ 6.220, o trabalhador não pode ter realizado o saque do fundo por situação de emergência ou estado de calamidade pública em período inferior a um ano. Para habilitar o saque é preciso ligar no 0800 726 0207, opção 4 e em seguida opção 3. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o trabalhador que não tiver confirmada a pré-abilitação pelo teleserviço vai ter que comparecer a uma das agências do banco na cidade do Rio para solicitar o saque. A liberação do valor é feita em até 5 dias úteis depois do pedido. Do Rio de Janeiro, Priscila Terezo para o governo Agora. O Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, terá aplicação digital a partir de 2020. A implantação do novo modelo será progressiva, com início no próximo ano e previsão de consolidação em 2026. Além de reduzir gastos e modernizar o processo de aplicação da prova, a intenção do Ministério da Educação é também diminuir a abstenção dos estudantes. Lembrando que nada muda para os participantes inscritos em 2019. O governo Agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho